Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro que a senhora sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública. O senhor também sabe, porque assiste todas as noites o nosso programa, que é feito exatamente porque vocês fazem esse programa. E isso, por isso, ele é de utilidade pública. Vocês mandam as perguntas para nós, vocês têm dúvidas a respeito de qualquer coisa, de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa, e a gente sempre encaminha para um dos nossos convidados. Nós estamos fazendo esse programa de casa, graças à equipe técnica da TVE, e eu estou no meu escritório e o nosso convidado está no escritório dele. Então é sempre assim. E a gente faz a coisa da melhor maneira possível e imaginável. Vocês podem mandar perguntas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso e-mail, podem usar também o nosso WhatsApp. Agora, se você quiser, tiver que ficar ainda com alguma dúvida, pode ligar amanhã às 7h15 da manhã. Amanhã não, porque esse programa é de sexta-feira, então só segunda-feira. Mas segunda-feira você liga às 7h15 da manhã, porque sempre está no ar uma reprise do nosso consumidor em pauta. Está bem? Se você quiser assistir ao vivo o nosso programa, pode clicar, entrar na página do Facebook, os endereços estão aí na tela, e na página do YouTube também. Dito tudo isso, eu só me resta dizer que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu até nem vou falar muito, porque às vezes eu começo a falar e não paro mais, né? Mas então eu nem vou falar muito, porque hoje nós temos a presença aqui do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite a todos os nossos telespectadores da TVR. Graças a Deus, tudo em ordem, tudo bem. Pois é, que bom, né? E melhor, quando as pessoas chegam lá no 6 Vitórios, levam a papelada toda certinha, né? Porque o brasileiro normalmente não faz isso, né? Ele faz, pega a primeira carteira, perde, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas se todo mundo guardar e conservar direitinho a papelada, quando chega na hora, vai lá no escritório do doutor Luiz Gustavo, ele resolve quase que na hora. É assim, não é, doutor Luiz Gustavo? Sem dúvida, meu amigo. O segurado que tem toda a documentação dele guardadinha, bonitinho, no momento da aposentadoria, muitas vezes sequer precisa de auxílio. Talvez um auxílio breve para escolher qual é a melhor modalidade de aposentadoria. Agora, a documentação corretamente armazenada, a carteira de trabalho, a prova lá da atividade rural, ela sempre facilita e muito o trabalho do advogado. Porque no direito previdenciário, nós temos uma regra que tempo de contribuição, tempo de serviço, ele obrigatoriamente, para ser comprovado, ele necessita que o segurado tenha consigo um início de prova material. Ou seja, tem que haver algum documento. Não dá para se provar, por exemplo, tempo de atividade rural somente com testemunhas. Então, aquele segurado que armazenar ao longo da vida toda a documentação comprobatória do seu trabalho, com certeza terá a sua vida facilitada e facilitará, consequentemente, o trabalho do seu advogado. Muito embora os advogados ganhem bem para fazer essas coisas de previdência social, mas é isso aí, é uma coisa... A gente vai deixar para lá também, não vamos estar nos preocupando com o que ganha cada advogado. Mas, doutor... Melhor deixarmos para lá. Melhor deixarmos para lá. É uma brincadeira que eu faço sempre com os advogados aqui. Doutor Luiz Gustavo, vamos às primeiras perguntas do dia de hoje, porque nós temos aqui a pergunta do Paulo, que mora... Não, é o doutor Paulo. É o Paulo, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele disse que tem 62 anos de idade e 24 anos de contribuição. Ele quer saber quando é que ele pode se aposentar. Seu Paulo, infelizmente, o senhor ainda não atingiu a idade mínima para a aposentadoria junto ao INSS. O trabalhador homem, segurado, trabalhador urbano, ele se aposenta por idade ao atingir os 65 anos. O senhor já tem o tempo de contribuição mínimo, o senhor tem mais de 15 anos de contribuição. Agora, o que lhe falta é atingir a idade, que é 65 anos. O que eu lhe aconselho, seu Paulo, é que o senhor procure uma orientação para fazer as simulações possíveis e um planejamento. Porque, veja, o senhor já tem os 15 anos necessários. Em tese, o senhor sequer precisaria ainda contribuir. No entanto, se o senhor continuar contribuindo, talvez, aumentando um pouquinho a contribuição aqui, fazendo uma correção ali, talvez o senhor possa planejar uma aposentadoria aos 65 anos de valor bem superior ao que o senhor teria se continuasse na mesma situação em que está. Então, procure uma orientação, faça, desde logo, o seu planejamento previdenciário, verifique se todas as contribuições já constam lá no sistema do INSS, para que, no dia do seu aniversário, ao completar 65 anos, o senhor possa protocolar o seu pedido e ter a certeza de que prontamente será atendido. Essa preparação, essa análise prévia da documentação, ela é muito importante e salutar. Seu Paulo tem 62 anos, talvez já tenha quase 63, então, falta bem pouquinho de tempo, de seguida ele vai poder se aposentar, doutor Gustavo. Sem dúvida, e o tempo passa muito rápido, quando a gente vê, está aí, né? Dois, três anos passam rapidinho, então é importante já deixar a situação toda organizada. É verdade. A próxima pergunta é também de um outro Paulo, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, assisto sempre o seu programa e gosto muito dele. Muito obrigado, Sr. Paulo. A senhora é que nos faz muito felizes por assistir o nosso programa. Aposentei-me em maio de 2009 por tempo de contribuição. Tirei um tempo para construir minha casa e voltei a trabalhar em outra empresa. Em dezembro de 2011, onde estou há nove anos. Ouvi falar que quando completar 15 anos de trabalho, depois de aposentado, posso requerer melhora da aposentadoria, incluindo esse tempo. Ele quer saber se isso procede. Em caso positivo, ele quer saber se precisa de um advogado. E em caso negativo, ele pergunta se pode recorrer o que está sendo descontado do salário dele a título de INSS. Afinal, se não tiver benefício futuro, não vejo por que estar descontando. Pois é, Sr. Paulo. Eu também concordo com o senhor. Eu não vejo por que estar pagando INSS uma vez já estando aposentado e não aproveitando para absolutamente nada essas contribuições que são vertidas. Veja, essa situação, utilizar tempo de contribuição posterior à aposentadoria, seja para o recálculo da aposentadoria que está recebendo, seja para postular uma aposentadoria nova, porque veja bem, Machado, há algumas situações em que o cidadão passou toda a vida contribuindo, foi lá, se aposentou. Depois ele continua trabalhando e ele atinge 15, 20 anos posterior à aposentadoria e ele poderia solicitar uma aposentadoria nova. Só com esse tempo de contribuição que ele tem posterior à primeira aposentadoria. Só que todos esses temas já foram tratados quando se tratou do processo de desaposentação lá no Supremo Tribunal Federal. E para resumir, o que disse o Supremo Tribunal Federal? Que as contribuições pagas pelo segurado depois da aposentadoria não podem ser utilizadas para absolutamente nada. O cidadão não pode recalcular, ter o recálculo da sua aposentadoria ou postular uma aposentadoria nova. A tese da desaposentação, a tese da reaposentação, ambas foram fulminadas. Então, hoje, o aposentado que continua trabalhando, ele continua pagando o INSS em função do nosso regime previdenciário ser um regime de solidariedade e não recebe de volta nenhuma contrapartida. E aí, quando se fala na reforma da Previdência, sempre se bate na mesma tecla dizendo que a nossa Previdência, a nossa Seguridade Social está quebrada. não é bem assim, não é bem assim. Há muita contribuição, principalmente daqueles aposentados que não aproveitam, que não tem retorno nenhum dessas contribuições feitas após a aposentadoria, mas, infelizmente, é um assunto superado, não há como aproveitar essas contribuições e mais, não há como postular de volta. E aqui fica um alerta para os nossos telespectadores. Se o senhor ou a senhora que me assistem agora receberem cartinhas, comunicados de advogados informando que é possível resgatar as contribuições pagas depois de aposentados, não caiam nessa. Se informem direitinho antes de outorgar qualquer procuração. Essa já é uma tese superada. As contribuições pagas após a aposentadoria, infelizmente, não podem ser utilizadas a não ser, e não poderão, a não ser que tenhamos uma modificação legislativa que está a cargo do Congresso Nacional. Peço desculpa por ter me estendido um pouquinho na resposta, mas eu acho que é importante nós esclarecermos isso aos nossos telespectadores. Muito importante, doutor Luiz Gustavo, que eu tenho ainda mais algumas perguntas aqui, todas elas versam sobre o assunto praticamente igual. Tem, por exemplo, aqui da dona Alícia, aqui de Porto Alegre, que é um pouco diferente, ela diz que tem 60 anos recém-completados e 24 anos de contribuição. Ela, vou me aposentar por idade, ela pergunta, o meu benefício será o mínimo ou será calculado sobre as contribuições? primeiro, como a senhora completou os 60 anos agora, a senhora não tem direito à aposentadoria ainda. Por quê? A reforma da Previdência modificou a idade para a aposentadoria por idade da mulher. Até novembro do ano passado, a idade mínima para a aposentadoria por idade da mulher era 60 anos. Com a reforma da Previdência, se estabeleceu uma nova idade, que é 62 anos. Mas o aumento na idade, ele é gradual. Está aumentando seis meses a cada ano. Então, por exemplo, para a mulher que quer uma aposentadoria por idade hoje, ela tem que comprovar no mínimo 60 anos e meio. Até dezembro desse ano, então, tem que completar 60 anos e meio. Para a mulher que não atingir 60 anos e meio nesse ano de 2020, o ano que vem, a idade será de 61 anos. No próximo ano, 61 e meio e no outro, 62. Então, dona Alice, a senhora provavelmente vai se aposentar quando atingir 61 anos de idade. A senhora já tem o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos. Com relação ao valor da sua aposentadoria, eu não tenho como lhe responder essa pergunta, porque eu preciso conhecer a sua vida contributiva. Se a senhora paga contribuições no mínimo, o valor da sua aposentadoria certamente será no mínimo. Agora, se ao longo da sua vida contributiva, principalmente de 1994 para cá, a senhora tem contribuições que ultrapassam o valor do salário mínimo, então, talvez, o valor da sua aposentadoria fique em valor superior ao salário mínimo. O cálculo é feito pela média das contribuições pagas desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. Assim como eu fiz ao responder uma questão anterior, eu faço agora também, Dona Alice. Sugiro que a senhora procure um profissional e, desde logo, organize a sua aposentadoria. A senhora está muito próxima de atingir os requisitos todos. É importante que a senhora faça, primeiro, um planejamento. Segundo, que a senhora verifique se todas as contribuições estão no KINIS, do INSS, se está tudo direitinho, para que, exatamente no dia em que a senhora atingir a idade mínima, a senhora possa protocolar e ser prontamente atendida pelo INSS. Aproveite este tempo que está faltando para organizar a documentação e organizar a sua própria aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é bem rápido. A gente vai e volta logo. Este é o Consumidor em Pauta, o programa que você está assistindo aqui na TVE, TV Pública dos Gaúchos, que está aqui à disposição de vocês, fazendo este programa de utilidade pública. hoje nós estamos falando sobre direito previdenciário e eu tenho comigo o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é uma das maiores autoridades aqui no Rio Grande do Sul sobre direito previdenciário. Eu tenho para ele mais uma pergunta e ela vem da cidade de Canoas. Quem está perguntando é o senhor Victor. Ele diz que trabalha como vigilante, tenho 13 anos de carteira assinada em regime especial, faltaria 12 anos para me aposentar e tenho mais 11 anos de contribuição em regime comum. Quanto tempo preciso para me aposentar? É a pergunta do senhor Victor de Canoas. Victor, com a reforma da Previdência, nós tivemos uma profunda alteração nas regras da aposentadoria especial. Até a reforma bastava comprovar 25 anos de atividade especial e aí o cidadão que elaborou exposto a agentes nocivos ou em atividade de risco tinha direito à aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência modifica todo esse cenário e agora não basta mais 25 anos de atividade especial. É necessário que entre o tempo comum, o tempo especial que deve ser de 25 anos no mínimo e mais a idade, o segurado atinja 86 pontos. Tu não nos traz a tua idade aqui na pergunta. Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que para que tu tenhas direito a uma aposentadoria especial, tu precisa no mínimo atingir os 25 anos de atividade especial. O que tu podes verificar é o seguinte, tu poderia usar esses 13 anos de atividade de vigilante transformados de tempo especial para tempo comum com 40% a mais. O tempo trabalhado até a reforma da Previdência, tempo especial, ele pode ser convertido em tempo comum com 40% a mais. Então tu teria um acréscimo aqui, mas daí para buscar a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição e não mais uma aposentadoria especial. não há outra alternativa, Victor, se não procurar um profissional da área do direito previdenciário para que esse colega faça toda a avaliação, porque sem saber a tua idade eu não tenho como te dar uma resposta objetiva. E mais, é importante fazer todas as simulações possíveis para verificar, dependendo da tua idade, se o mais interessante para o amigo não seria uma aposentadoria por tempo de contribuição ou até por idade, ao invés de uma aposentadoria especial. Então, sugiro, procure um advogado da tua confiança que milite na área do direito previdenciário e leve lá toda a documentação e certamente o colega poderá fazer toda essa análise. E já que estamos tratando de vigilante, Machado, se me permites bem rapidinho, é importante nós referirmos que o Superior Tribunal de Justiça, lá o STJ em Brasília, ele está com uma demanda muito importante para julgar que afeta diretamente os vigilantes. O que está se discutindo lá em Brasília é o seguinte, a atividade de vigilante é uma atividade especial para fim de aposentadoria ou não. Esse julgamento já iniciou e o voto condutor, o primeiro voto, é favorável ao reconhecimento das condições especiais de trabalho do vigilante. Então, é importante que os amigos vigilantes fiquem atentos porque logo em seguida nós traremos informações sobre esse importante julgamento que está acontecendo lá no Superior Tribunal de Justiça. Olha aí, que bela notícia nos trouxe o doutor Luiz Gustavo. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho aqui uma pergunta do Adão aqui de Porto Alegre que é muito parecida com as outras, com outras que nós já fizemos aqui. Ele diz o seguinte, me aposentei em outubro de 2011 e continuei trabalhando até os dias de hoje. Já se passaram nove anos. gostaria de saber se tem alguma forma de pedir o cálculo do valor da aposentadoria incluindo esses nove anos melhorando assim o valor recebido. É a tal coisa, não é o doutor Gustavo? É a repetição das perguntas. É a repetição porque há muitos casos, há muitos, mas muitos aposentados que continuam em atividade, porque não conseguem viver só da aposentadoria. e infelizmente a resposta para o seu Adão ela é negativa, assim como foi lá para o seu Paulo. Enfim, as contribuições pagas depois da aposentadoria infelizmente elas não podem ser utilizadas para o recálculo da aposentadoria. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas e quem nos manda é a dona Marlene. Ela diz o seguinte, um pouco antes de começar a pandemia, a carantena ou a pandemia, entrei sem licença médica e fui encostada no INSS. Estou até agora pois minha doença é degenerativa. Tenho perícia marcada para o mês de novembro. Pergunto se podem me aposentar por invalidez. Podem, dona Marlene, se ficar comprovado que a senhora não tem condições de retornar à sua atividade habitual e nem ser reabilitada para qualquer outra atividade, o INSS pode sim conceder a sua aposentadoria por invalidez. Agora, é importante, com a reforma da Previdência nós tivemos uma importante alteração nos critérios de cálculo da aposentadoria por invalidez e muitas vezes isso é um absurdo completo, uma aposentadoria por invalidez pode ser de valor inferior a um auxílio-doença. O auxílio-doença ele é temporário e a aposentadoria por invalidez é quando há uma incapacidade maior e é definitiva e nós chegamos ao absurdo de podermos ter uma aposentadoria por invalidez de valor inferior ao auxílio-doença. Amigo Machado, podemos um dia desses pensar num programa tratando também da aposentadoria por invalidez frente à reforma da Previdência. Mas dona Marlene, sim, podem lhe aposentar por invalidez se ficar constatado que a senhora não tem mais condições de ser reabilitada para outra atividade qualquer e também não tem condições de realizar a sua atividade habitual. Doutor Desgustava, eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho para a senhora que é a última do programa, é de um telespectador anônimo. Faz 12 anos que estou encostado no INSS por problema de saúde. Não tenho condições de voltar a trabalhar. se eu precisar fazer perícia e me aposentar por invalidez, esses 12 anos contam para a minha aposentadoria? Sim, esses 12 anos contam, devem ser computados para a aposentadoria. Mas aqui vale o mesmo alerta que eu fiz agora há pouco. Muitas vezes o valor de uma aposentadoria por invalidez agora, posterior à reforma da Previdência, acaba sendo pior que um auxílio-doença. o que eu aconselho ao nosso telespectador, antes de comparecer à perícia, procure um advogado da sua confiança, explique toda a situação e ouça a orientação, porque muitas vezes, talvez seja mais importante ou melhor, mais adequado até, pedir a alta do benefício previdenciário para encaminhar uma aposentadoria por idade, claro, dependendo da idade do segurado. Mas, enfim, hoje é necessário, sim, um planejamento. Hoje nós não podemos dizer que a aposentadoria por invalidez será de 100% da média, porque ela não é mais assim. O cálculo da aposentadoria por invalidez modificou e, como eu disse, muitas vezes uma aposentadoria por invalidez pode ficar com um valor inferior ao valor do salário mínimo. Desculpa, inferior ao salário mínimo. Foi muito bom o senhor estava falando de alguma coisa aí, ou não? Só para complementar, o valor da aposentadoria por invalidez não pode ficar inferior ao salário mínimo, como eu disse. Ele pode ser inferior ao valor do auxílio-doença. Desculpe. Ah, bom, está certo. Doutor Gustavo, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui e respondeu a essas perguntas tão importantes sobre a nossa aposentadoria. Volto sempre, doutor Gustavo, você é o nosso convidado permanente aqui no programa. Com certeza, voltarei, desde que convidado. Fica aqui meu abraço e um bom final de semana a todos. Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira eu estarei aqui às seis horas da tarde para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá! Tchau!